Abdominais tesourinho, trabalha reto abdominal e também abdômen inferior. Início da posição, quadril bem apoiado no chão, escapas bem encaixadas, cabeça bem apoiada, cervical alinhada, braço lateral do corpo para ajudar na sustentação do movimento, fase inicial do movimento, pernas estendidas, inclinado, pode ser um pouco mais próximo do chão, pode ser um pouco mais elevado, vai depender do seu nível de condicionamento. O exercício acontece de forma alternada, onde você faz uma indução na perna e uma adução, de forma que a perna em cada movimento vai cruzar a parte superior e uma vez inferior, mantendo sempre a contração forte do abdômen. E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como essa, se inscreva em meu canal no YouTube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram.